Bom dia! Esta aqui é de grande registro, na área urbana, na calçada, você vê um pé de urucum, olha isso! Daqui a pouco ele fica cacheadinho, explode e espelha as sementes, mas é incomum você ver um pé de urucum na calçada, olha lá, interessante, olha a flor dele, que bonita! É diferente, você não vê, mal vê nos quintais, vocês não plantam mais isso, compram prontas, mas aqui é interessante, um pezinho de urucum, olha isso, carregadinho! Que espetáculo, né? Não sei se foi plantado, ou nasceu aqui, vocês iam ver um pé de café, não lembro onde, mas eu vi um pé de café, mas é uma coisa diferente, são as coisas que a gente encontra aqui, nas andanças do nosso rolê urbano, é isso! Tchau! 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 Tchau!